Eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta para o Sr. Otávio Damaso. Dr. Otávio, a vossa senhora será o responsável pela proposição da TJLP para a diretoria colegiada. Gostaria de saber quais são os critérios objetivos para o estabelecimento dessa taxa de juros. Segunda pergunta. Vossa senhora será o representante do Banco Central do Brasil junto ao Comitê de Supervisão Bancária de Basileia. O que o senhor esperaria da reação de seus colegas se vossa senhora reportasse que o maior banco de investimento do país e se vossa excelência, vossa senhoria, o que acha o BNDES está exposto a Petrobras em quase 82% do seu patrimônio de referência? Pergunta ao Dr. Tony Volpon. Gostaria de saber quais são os principais riscos não financeiros do Banco Central para os próximos dois anos. Que referências e limites operacionais vossa senhora introduzirá para avaliação de riscos cambiais monetários e aplicação de reservas internacionais? Quanto dos recursos que entram no país como investimento estrangeiro direto vai, na verdade, parar em títulos públicos? Como o Banco Central controla isso? Presidente, sendo mais objetivo do que isso, é praticamente impossível, mas gostaria de encerrar as minhas perguntas dizendo que estudei o currículo dos dois sabatinados de hoje e que fiquei bastante satisfeito com a capacidade técnica, com o currículo e com a história de cada um. Muito obrigado. Em relação, primeiro, à TJLP, os critérios para definição da TJLP estão definidos em um normativo específico. Então, cabe ao Conselho Monetário, que é quem define a TJLP, perseguir, definir essa coisa. Se existem os critérios definidos, a gente tem que observar os critérios definidos e definir e propor a taxa TJLP, que, naturalmente, o Conselho Monetário vai deliberar sobre ela. Em relação à questão do BNDES, eu gostaria de fazer algumas ponderações. A primeira é que, pela ótica do Banco Central, como autoridade supervisora, o Banco Central, e aí, no caso, também tem o Conselho Monetário, que é o órgão regulador, a regulação prudencial e a supervisão, especificamente, do Banco Central, elas são iguais para todas as instituições financeiras. Indistintamente, se é banco privado, se é banco público, inclusive, por causa do BNDES. No caso específico do BNDES, ele tem algumas particularidades. Por isso, ele tem algumas regras específicas para atender essas particularidades. Por quê? Porque ele é um banco de único controlador, ele é um banco que não capta recursos junto ao público, junto à sociedade, Então, o risco sistêmico dele é menor, não tem esse risco, tendo em vista que não faz captação junto ao público geral. Ele tem um objeto, ele é um dos principais instrumentos de financiamento de longo prazo. Por isso, existem, sim, algumas regras específicas e, em alguns casos, inclusive, com normativos superiores que determinam como que deve ser tratado nesse caso. Então, pela ótica do Banco Central, como autoridade supervisora, o Banco BNDES é tratado de forma igual a qualquer outra instituição financeira no Sistema Financeiro Nacional. Em relação aos riscos não financeiros para os próximos dois anos, o Sr. Excelentíssimo Senador fez uma questão sobre as reservas internacionais. De fato, existe um departamento dentro do Banco Central, o DESIG, que tem exatamente a tarefa de controlar os riscos da aplicação das nossas reservas. Esse departamento é separado do DIPOM, que é o departamento que, de fato, gerencia as reservas, e ele estabelece rigorosos controles de risco para a atuação e aplicação das nossas reservas. E eu espero, tendo a honra de ser confirmado para a indicação ao Banco Central, ser parte do grupo que vai ajudar nessa tarefa de assegurar um bom investimento das nossas reservas. Em questão à pergunta do Excelentíssimo Senador Tasso de Eressat, ao investimento que vai a títulos públicos, ao redor de 20%, eu acredito, isso são dados do Tesouro Nacional, 20% da nossa dívida interna está em mão de investidores estrangeiros. Eu, pessoalmente, vejo isso como um ponto positivo. O Brasil, eu acho, ganha tendo a habilidade de acionar capitais estrangeiros para financiar nossa dívida pública, porque eu acho que isso, no final do dia, assegura uma taxa menor de rolagem da nossa dívida, já que nós sabemos que o Brasil é um país com poupança pobre. E temos que, quando acionamos essa poupança externa, eu acredito que nós ganhamos em termos de rolagem dessa dívida.